O ACROBATA MALUCO Venham, venham, venham amigos Pela décima parte de um dólar Venham até aqui para conhecer O mais colossal, o mais sensacional O mais estupeito O mais maravilhoso espetáculo Que o circo pode oferecer Venham amigos, vamos entrando Venham senhoras e senhores Vamos senhoras e senhores Adquiram seus ingressos Vamos R-I-N-O-C-E-R-O-N-T-E Bem, bem Rinocetérios Ei, o que está acontecendo por aqui? O que acham? Pode me chamar de estúpido O que é isso? O que importa? Ai, a jada aqui Oh, escute aqui amigão Se quiser mesmo ver esse circo Vai ter que trabalhar, viu? Tá bom, tá bom Então, vá dar de beber aos elefantes Eu não faço mais isso, não Me tira daqui Me tira daqui Por favor Tudo pronto aqui, não? Muito bem, meu amigo Depois que eu acabar com você Qualquer semelhança entre você e um pica-pau Será mera coincidência Você entendeu? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.